Vou falar sobre as descobertas mais incomuns e misteriosas que surpreenderam os cientistas. Vou mostrar coisas inexplicáveis encontradas dentro das pirâmides egípcias, em uma caverna submarina e nas neves da Sibéria. Você aprenderá sobre vírus antigos encontrados no gelo, assim como estruturas e tecnologias antigas de origem extraterrestre. Sente-se, relaxe e vamos nessa! Sem rosto Falando no Egito, pensamos em primeiro lugar nas areias quentes, no meio das quais existem túmulos, pirâmides, templos, a esfinge e outras estruturas arquitetônicas da antiguidade. Mas não se esqueça de que o Egito não é apenas um deserto sólido e seco. O país é cortado pelo Nilo, um enorme rio, e o próprio Egito é banhado pelo Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho. E às vezes os mares oferecem surpresas. Em 2017, um estranho monstro sem rosto foi descoberto em uma praia egípcia. Caminhando ao longo da costa, um local se deparou com essa criatura assustadora com dentes afiados. Na verdade, os dentes são a única coisa que essa criatura tem. Não tem olhos ou qualquer outra coisa em sua cara. Isso é assustador. E a criatura é difícil de identificar. Os cientistas ainda não conseguem saber que tipo de criatura apareceu na costa egípcia em setembro de 2017. Os pescadores também não podem ajudar. Apesar da experiência, eles nunca viram nada parecido antes. De acordo com uma versão, o monstro pode ser uma forma mutante de uma enguia do fundo do mar. Não é uma teoria ruim, mas não foi 100% confirmada. Talvez não seja uma enguia, mas algo mais assustador. No Egito, encontramos camelos, crocodilos, escaravelhos e, como se viu, mutantes. Mutantes difíceis de acreditar. Em agosto de 2015, um morador estava cavando um poço, quando de repente se deparou com algo incomum. Não, ele não encontrou petróleo ou um tesouro precioso sob o solo. Em vez disso, ele puxou essa criatura do chão. Uma criaturinha estranha com membros longos, polegares faltando, pele castanha avermelhada e olhos negros salientes. Para dizer o mínimo, é uma combinação incomum. A primeira coisa em que pensamos é que se trata de um alien. Até se parece um pouco com os aliens do filme Homens de Preto. Mas o que é realmente? Quando a foto da criatura apareceu na internet, os cientistas se envolveram. Mas mesmo eles não puderam dar uma resposta clara. Os internautas também não ficaram de fora e começaram a apresentar suas teorias. Na visão deles, a criatura pode ser um alienígena subterrâneo ou um embrião humano deformado. Claro, houve quem escreveu que tudo isso nada mais é do que uma farsa ou um hoax. A Revolução Egípcia de 2011 foi memorável de várias maneiras. Mas em todo esse caos havia algo mais. Uma estranha criatura que apareceu ao povo. No início de 2011, um vídeo apareceu, no qual uma silhueta brilhante de um fantasma montado em um cavalo pode ser vista durante os distúrbios egípcios. Muitas pessoas acreditam que essa silhueta nada mais é do que o cavaleiro do apocalipse. Além disso, é o quarto cavaleiro do apocalipse, que é a morte. A criatura era incorpórea, o que é compreensível. A filmagem foi feita no Cairo, onde havia multidões de milhares de pessoas durante os tumultos. Seria irreal espremer o cavalo inteiro no meio de tantas pessoas. Quando o vídeo apareceu na internet, os usuários começaram a discutir a silhueta. Alguém disse que era apenas uma edição habilidosa, enquanto outros pensaram que o verdadeiro cavaleiro do apocalipse realmente tinha vindo ao Egito. Coincidência ou não, a revolução cessou logo após o seu surgimento. Isso poderia significar algo? Esse vídeo foi feito com uma câmera de vigilância em um hospital egípcio. A princípio, nada de anormal acontece. Um homem entra no prédio, as portas automáticas se abrem na frente dele. Tudo está normal. Mas depois de um tempo, as portas começam a se abrir e fechar sozinhas. Embora possamos ver que não há ninguém por perto. Ou existe. Em algum momento, uma estranha silhueta aparece no reflexo das portas de vidro, cuja natureza ainda é desconhecida. Algumas pessoas pensam que são fantasmas de crianças ajoelhadas. E algumas pessoas pensam que um monte de corpos humanos semelhantes a fantasmas entrou em cena. Os céticos pensam outra coisa. Na opinião deles, é apenas um clarão que nem vale a pena investigar. Mas ainda assim, e se não for um brilho comum? E se uma criatura misteriosa ou um fantasma real fosse capturado pela câmera? Apesar de parecer absurdo, não devemos descartar totalmente essa possibilidade. Todo mundo conhece a pirâmide de Khufu. Mas poucas pessoas sabem que ao pé da pirâmide você também pode encontrar muitas coisas interessantes. No século passado, nos esconderijos na base da pirâmide, os cientistas encontraram navios Khufu, dois barcos a remo de tamanho normal que foram hermeticamente selados sob a pirâmide há mais de 4 mil anos e meio. O primeiro navio foi encontrado em 1954 e o segundo em 1987. O segundo era muito menor que o primeiro e, além disso, estava pior preservado. Essa descoberta é interessante porque, de acordo com uma versão, o corpo de Khufu foi transportado de Memphis para Gizé para ser enterrado nesse navio. Mas alguns egiptólogos acreditam que esse não é o caso. Na opinião deles, o navio Khufu não poderia ter um significado prático, mas sim simbólico e sagrado. Foi selado ao pé da pirâmide para que, na vida após a morte, o faraó pudesse navegar no plano celestial, junto com o deus do sol. Ha! E aí, qual cultura você mais se surpreendeu? Deixe nos comentários! Se você gosta de conteúdos como estes, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades, não se esqueça também de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!